Começa a obra em mim, derruba tudo, pode reformar És o mestre de obras tão experiente em restaurar E a minha casa é só o Senhor quem pode transformar Começa a obra em mim, e faz com que minha casa seja referência Que o meu alicerce seja sustentado com Tua presença Que a estrutura da casa seja Tua palavra firmada em mim